Boa tarde, eu sou o Antônio Arraes, especialista de ferro e forragem. Eu gostaria hoje de apresentar para vocês a L340, nosso lançamento nessa AgriShow 2016, a nossa enfardadora para trabalhar com resíduos de cana de açúcar. Um pouco de informação sobre essa enfardadora. Ela tem um coletor, um recolhedor com alta capacidade, ela trabalha em alta densidade de palha de cana de açúcar e proporciona uma produtividade maior no campo. Você consegue trabalhar até 7 km por hora enfardando em resíduos de cana de açúcar. Quais são os outros diferenciais dessa formática? Outro diferencial é o sistema de limpeza do sistema de amarração, que é robusto e que proporciona no mercado a limpeza mais eficiente das máquinas da concorrência. Vamos chegar ali no fardo. Você estava me falando do tamanho do fardo, que ele não é padrão. O produtor pode definir o tamanho que ele quer. Exato. O fardo, o padrão seria 90 cm por 1,20 cm, aí fica para o produtor definir o comprimento, que pode ser até 3 metros de comprimento. Para você ter uma ideia, um fardo de 2,60 m vai ter 500 kg nessa máquina. Ela já está à venda, a máquina? A máquina já está à venda. Essa máquina, em particular, fez 13 mil fardos em teste. Então, queríamos mostrar a robustez da máquina. Ela já fez 13 mil fardos. E como você pode ver, com a nossa demarcação, é uma máquina já aprovada para esse mercado. Então, quem quiser saber mais, conhecer a máquina, vem aqui na AgriShow, visitar o estando de vocês. Por favor, vem nos visitar, vem na AgriShow 2016 e compre a nossa máquina. Tá certo. Obrigado, Antônio. Obrigado.